Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de dar uma dica pra vocês. Eu participei nos últimos dias de um podcast com os Draftados TV. Vai ficar aqui o primeiro link na descrição do Twitter deles. É um podcast que fala sobre a NBA de um modo diferente. Eles editam o vídeo a cada bate-papo. Então você pode ouvir o bate-papo e ver ao mesmo tempo assistir os vídeos do que a gente tá falando. Eu participei falando sobre o último draft, o que cada jogador vai ser na NBA, o que a gente pode esperar sobre cada jogador aí, cada novato em seus times. Foi um bate-papo muito bom. Já tem duas partes, vão lá. O link vai ficar também na descrição pra vocês darem uma olhada. Não esqueçam de deixar o comentário lá falando que você veio do vídeo. E eu espero que vocês gostem do bate-papo que ficou muito bom. Ficou realmente muito bem editado também pela galera do Draftados TV, beleza? Arroba Draftados TV, os dois links estão na descrição, o Twitter deles e também o podcast que eu participei aqui mesmo no YouTube e você pode ouvir. Beleza rapaziada? Então é isso, vamos pro vídeo. E aí Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal de voga com o menino CB no meio do treino aqui ó. Com o saboninho? Eu tô treinando aqui passes pra Aliyup com o saboninho. Hum, que passe horroroso. Que é porque é uma coisa que eu faço muito durante o jogo, né? Então eu tenho que treinar bastante aqui pra aumentar minha badge, certo? Seguinte, uma coisa que eu quero avisar pra você... Nossa, o que é isso, cara? Uma coisa que eu falei no último vídeo, mas a gente não sei se ficou claro. Eu recriei o Anthony Kenny no TK19, tá? No Playstation 4, somente pra jogar o parque. Não vai ter série, não vou pra outro time com ele, nada disso, beleza? Só pra jogar no parque. Inclusive, eu vou fazer bastante lives, né? Jogando no parque e também jogando na NBA pra upar a badge. Jogando no fácil até, pra pontuar bastante pra upar a badge. Então, eu sempre vou avisar pelo Twitter. Então siga no Twitter, o primeiro link na descrição. Eu vou estar sempre fazendo lives pela Twitch, provavelmente, né? Não sei se... Ou pela Twitch ou pelo Facebook, eu ainda não decidi. Mas eu sempre vou avisar... Ó, olha aí, ó. O Lobo Seripati subiu a badge, hein? Eu sempre vou avisar pelo Twitter, beleza? Quando eu tiver upando o menino Kenny pra jogar no parque. Só no parque. Tava finalizando meu treino e apareceu aqui, ó. Pra gente discutir o contrato com a Gatorade. Por enquanto, eu tenho somente o patrocínio da Foot Locker ativo. Que vocês já sabem, né? Me dá desconto na loja de tênis e tudo mais. Eu vou aqui, então, negociar com a Gatorade. Eu não vi ninguém negociando ainda. Eu não sei o que eu posso pedir aqui no primeiro contrato. Então eu vou meio que arriscar, tá ligado? Eu vou pedir mil aqui por encontro, né? Um incentivo... Ahn... Dois incentivos... Vamos ver... É... Bom... Doze... Bush... Incentivo... É, eu acho que eu vou pedir um Bush, sim. Bush é pra você cansar menos durante os jogos, né? Estamos quase lá... Não, não. Não, vocês inovam. Eles diminuíram. Vamos diminuir aqui? Não, eu quero deixar um Bush. Vai ter que ser isso. Dezoito Bush. Ah, eu só posso declinar ou aceitar. É, mil por evento sem nenhum incentivo. Dezoito Bush, eu acho que tá bom, né? Dezoito Bush aí da Gatorade ajuda demais, mano. Durante os jogos. Eu queria um incentivo pelo menos, né, cara? Gatorade foi bastante mão de vaca, né, mano? O incentivo é aquela pequena moedinha, tipo... Se eu fizer... Sei lá, Double Double, eu ganho mais 25 de moedas, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas, enfim... Foi minha primeira negociação com a Gatorade. E eu vou aí pegando mais o esquema... De como faz pra negociar esses tipos de contratos. Aqui tá, então... O nosso... O nosso... Calendário. Eu vou jogar hoje... Contra o Lakers. Olha só. Eu já posso escolher camisas aqui. Como eu falei, eu já passei de 80 de over, né? Se vocês quiserem que eu aumente... Para a Half-Fame. Me avisem nos comentários. Por enquanto, eu tô achando que tá bastante equilibrado. Então, eu vou deixar. Eu não quero também jogar aqui sofrendo, certo? Então, vambora pro jogo... Contra o time do LeBron James. Tá aí ele! O King! LeBron James! Olha o Lakers, tá 12 e 8. Nós estamos 9 e 12 na temporada. Lakers aí bem na... Conferência Oeste. Jogando no Staple Center em Los Angeles. Olha que imagem, hein? Que linda imagem no Staple Center. Tá aí o LeBron já aquecendo o conselho de campeão. É o Lonzo Ball lá de fundo, ó. Tá aí o Lonzo. Um jogão nos espera hoje, rapaziada. Um jogaço nos espera hoje. Que é aquele jogo pra gente afirmar a nossa posição na temporada, né? Agora que eu virei titular, ao lado do Ladipo... Tá aí ele, ó. Corey Harris, né? Que apareceu também no nosso começo de carreira. Ó, o Ladipo já subiu ali. A média de pontos dele, tava 17.8, né? Se eu não me engano, já tá 18. Vambora, Ladipo. Vambora melhorar essa temporada aí, meu filho. A bola vai subir pra mais um jogão da NBA. Vambora. Vambora. O Staple Center hoje lindo, hein? Passe no Saboninho pra abrir os trabalhos. Marcação no Rondo. Kuzma, na frente do Sabonis. Harris, pra cima do Ladipo. Boa. Ai, como é que caiu essa bola? Calma. Rondo. Passei... Não. Olha, o Rondo tá marcando muito bem. Eu vou aqui no giro, ó. No giro, enfrentando Kuzma. Lá em cima, o bandejinho ali. Com o release perfeito pra abrir os trabalhos. Lebron enquadra, né? Olha. Vambora, vambora. Marcação, marcação. Volta, volta. Olha o Sabonis, velho. Voltando ali com um saco de areia na perna. Lebron James. 11 a 4 pro Lakers, hein? Olha o Harris, ó. Boa, bom rebote. Vambora. Vambora, vambora. Vambora pra cravada. Não! Falta do Rondo. Por que que cai... Bom, tá bom. Tá bom. Vambora aqui pro lance livre. Caiu o primeiro. 6.8 assistências por jogo. 21 pontos por jogo aí pro menino. Vambora, vambora, vambora. Vem a parede. Turner. Boa, Turner. Vambora. Saboninho. Na parede. Baixa na massa. Devolve. Bela bola. Bela bola. Bela bola, Sabonis. O menino, o Banks começou com tudo, hein? Vou chamar a jogada aqui. Dos oito pontos do Indiana, ele já fez seis. Ele começou naquele esquema. Mano, quer hoje acabar com o LeBron. Vem, Ladipo. A parede vai vir. Baixa na massa. Ô, Ladipo. Bela bola. Pra três. Errou. Boa, Turner. Ô, Ladipo. Vai, meu filho. Olha que bola na Ladipo. O LeBron ficou completamente perdido. Cês viram? O LeBron. Cusma? Banks. Passando ali pro Ladipo. Vem, 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 vem. Não, Ladipo. Aproveita. Boa, Sabonis. Ai, não. Sabonis pegou rebote. Fake. Caiu no Dib. Ah, eu achei que ele ia posterizar o Cusma por um momento. Por um momento, eu achei que ele fosse posterizar o Cusma. Caiu o primeiro. Caiu também o segundo. Oito pontos já. Time out pedido aqui. Fui pro banco. Ainda não, né? Tô jogando bem demais. Fui pro banco por quê? 21 pontos, 17 ali. Para o Indiana. Oito pontos já pro menino. Bem, que só no primeiro quarto. Vamos, Sabonis. Eu vou dentro. Vambor, Ladipo. Pra três. Jump ball. Ganhei. Vambora. Bela bola. Vambora. Saboninho. Tá cravado. Sabonis tá jogando demais, hein? O Sabonis tá subindo muito de produção nos últimos jogos. Mas Turner voltou. O time agora completo. Não tem desculpa. Vambora. Turner. Turner. Ah, Turner. Só foi elogiar, né, meu filho? Já queimou minha língua. Olha o Cusma. Só foi elogiar. Difícil. Difícil ouvir assim. Lebron. É, agora eu fui pro banco, né? Agora eu não escapei. O Ladipo também tá no banco. Turner também tá geral aqui. Estou equilibrado. Tô de volta. Bordanovic, você vai pra onde? Olha isso. Lá dentro com o Saboninho. Olha o Sabonis. Tá jogando demais. Usa uma... Opa! Peroleta roubada. Vambora. Acelera, meu filho. Que demora, velho. Chamou aqui no low post. Olha o low post. Olha o passe pro latim. Que isso? Ponte God. Seis assistências já pro menino do Banks. Vamos, Turner. No giro. Turner, vai. Aí fica fácil pra caramba, né não? Jogando assim, Turner? Fala aí. Double team win? Que isso? Ventário do segundo quarto, os caras já estão no double team aqui. Olha o Sabonis que tem cobertivo. Vem, Saboninho. Vem, Saboninho. Olha o passe no... Ah, Turner vai ter arremessado, velho. Olha o Sabonis. Sabonis, tô sozinho. Que isso? Abusou demais. Tá jogando muito, Saboninho. Gora da gente virar esse placar, mano. O time tá jogando bem demais. Bela! Bela! Malistânia! Que marcação! Deixou sem graça pra caramba. Passe no Collison. Que isso? Ponte God. Ponte God. Segura. Fake. Collison. Vai pra onde, Collison? Devolve. Demo. Vem, 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 vem. Evans. Evans foi dentro. Evans! Forçou demais! E mesmo assim caiu. A gente não consegue chegar no placar. Que é impressionante. Lebron James com 24 pontos já. Rondo. Conseguiu passar, velho. Boa! Vambora, Oladipo. Oladipo. Passei por aqui. Pela esquerda aqui, ó. Vem. Isso. Isso, Oladipo. Catching shot, baby. Funcionando. Vambora, é agora, hein. Que a gente vai encostar, hein. Vamos encostar de vez pra virar esse jogo. Vambora. Espera a parede. Espera. Tá bom, tá bom. Vem, 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 vem. Vem, Turner. 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 Se mexe, Turner. Isso. Nossa, que marcação do Rondo. Tem que ir pra jogada aqui com o Turner. Lá dentro tá... Nossa, bloqueado. Rebote Sabonis! Sabonis! Harris. Tentando sair ali no pick and roll. Oladipo correndo atrás dele. Oladipo, não. Tu deu um espaço, Oladipo, cara, correr. Vambora. Vem, Turner. Bela Turner. Bela Turner. É isso, Turner. Criou espaço demais. Por dois. Tá por dois. Agora é pra empatar, hein. Vou pra virar, né? Se for uma bola de três. Vai. Não, não, não. Quase que eu fiz merda. Peguei. Vai. Vamos, Sabonis. Sabonis! Eguan! Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Viramos. Não tava jogando muito. Mereceu essa virada faz tempo. Nossa, LeBron James. LeBron James. Oh, Beasley. Ah, para. Para com isso. Voltei no último quarto. 101,99. Jogo bom. Acima do Rondo. Já fui, Rondo. Sai, Rondo. Vai. Sabonis! Sabonis tá jogando muito, né, mano? Eu tô cansado de falar isso. Eu sei que vocês já ouviram bastante. Tá demais. Quinze pontos. Dez assistências pro menino CB. Turner. Turner. Vai. Arremessa, Turner. Confia, velho. Bora. Vai. Cole só. Que passe, né? Completamente sozinho. Corre lá, corre lá. Homem é homem. Homem é homem. Marcação. Harris. Vou roubar. Ah, não. Rodei. Nossa Senhora. Que cravalha. Que cravalha do Harris, hein? O jogo foi bem assim. Não teve muitas gracinhas. Ó, ó. Bandeja lá em cima. Não teve muitas gracinhas, né? O jogo foi sério. Muito sério. Vem, vem. Cole, só. Vem comigo aqui dentro. Olha o Turner, olha o Turner. Turner, segura aí, segura aí, segura aí. Turner. Solta, Turner. Isso. Passa, passa. Passa, Turner. Vai. Devolve, devolve. Turner. Boa, Turner. Uh, boa. 114, 114, 111. O jogo aqui é equilibradíssimo, velho. Jogo pra gente grande isso aqui, hein? Isso aqui não é pra fazer gracinha, não. Collison. Que bola. Vem, Turner. Turner. Passa lá, passa lá. Vai, Turner. Crava. Crava, Turner. Isso, velho. Doze assistências já pro menino Banks. Tá jogando o que sabe, né? Dois jogos já seguidos com mais de dez assistências, né? Pra quem tava reclamando aí. Ai, não. Ai, não. Para. Para. Eu fiz a falta? O Bíblia Tragalando me tirou. 116, 111. Opa! Pirulito. Pirulito roubado. Bogdanovich. Vai. Completamente sozinho. Ponte God. Ponte God. Sete pontos. 120 a 113, hein? Jogo com bastante pontos e só fiz 17. Onde está o seu Deus? Olá, Dippo. Olá, Dippo. Que jogada individual do Victor. Olá, Dippo. Bola pra três pontos. Abrimos dez. Abrimos dez. Faltando cinco minutos e meio. Olá, Dippo. Já com o Takeover naquele modelo. Ativo. Nossa, que jogada forçada, hein? Caiu ainda. O time fez 125 pontos. Eu só fiz 19. Incrível, né, mano? Fazendo o time jogar aqui completamente. Exatamente. Sabonis jogando bem. Oladipo jogando bem. Collison jogando bem. Evans. Oh, Rondo. Bogdanovich. Que bola. Nossa, que bola. Fiquei sem graça pra caramba agora, hein? Se eu tivesse errado isso aí... Hum, como é que não caiu? Kuzma, mas eu forcei pra caramba essa bola, né? Olha, e essa bola aí forçada, né? Sete pontos de novo. Três minutos e meio. Vamos tentar aqui. Gerenciar o placar. Turner, tá forçando o Turner. Olha que bola do Max Turner. 21 pontos, 72% de fio de gol. Vamos chamar aqui, ó. Não deu certo não, segura. Vai. Oladipo, a parede vai chegar aí. Calma, Oladipo. Não falta não. A parede do Turner aí. Belo, Oladipo. Nossa, que isso? Oladipo. Meu Deus, que jogada do Oladipo, cara. Mano, definitivamente o CPU tá se virando muito bem sozinho nesse jogo, né, mano? Acho que eu já falei isso algumas vezes aí nos últimos vídeos, mas... Tá se virando muito bem jogadas individuais, velho. Na moral. Vambora. É por aqui, ó. Bogdanovich daí. Nossa senhora, 14 assistências. 136, 127. Placar alto. Harris, bem marcado pra caramba, mano. Oladipo engoliu o Harris agora. Engoliu o Harris agora. Forcei. Nossa senhora. Isso aí foi o prego no caixão. Acaba o jogo. Opa. 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 Ah, não. Ah, eu já tava no ataque. Eu já tava no ataque. Eu já tava no ataque, mano. Ah, que vacilo. Que vacilo. Como é que o Oladipo não ficou com essa bola, mano? Para com isso, tio Caio. Vai. Olha que passe lá, ó. Flash pass and turn. 15 assistências, hein? Vamos pra 3. Uma bola silenciadora no Steeple Center. Um homem do jogo. Mais uma vez ele, Carlton Banks. Essa bola em cima do Honda foi maravilhosa. Olha o passo. Fui as peças ali no... No Malistana. 141, 133. Harris. Ele me quebrou. Ele me quebrou pra caramba agora. Não, esse jogo acabou. Não tem graça não, o Laker. Sabonis. Oladipo. Oladipo. É. Duas portas. Duas portas pra eles. 141, 136. Harris. Rebote é meu. Oh, como? Ah, mano. Como que eu não peguei esse rebote? Tiveram que fazer falta. Vou pro lance livre. 141, 138. Parece mesmo o placar dos jogos aí da NBA, né, mano? Tem vários jogos com placares altos assim. Nossa. Tem que acertar pelo menos um. Nossa, como que eu errei? Mano, errei os dois. Minha nota... Nossa senhora. Por essa... Nossa, mano. Cheguei. Não, Rondo. Toda hora, Rondo. Toda hora bola de três, Rondo. Parar com isso. Fim de papo. Mano, ficou... Ficou na última posse. 141 a 138. Vitória no Gianna Pacers aqui no Staple Center. Vitória em cima do Lebron James. Mais uma vez no jogo equilibrado. Mais um jogo equilibrado, né? Como ficou na última rodada. Lá no Arizona contra o Phoenix. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Voltamos de vez pra nossa temporada aí com o Indiana Pacers, Menino Cibi e o Oladipo, né? Todo o time aqui do Indiana Pacers. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! Fui!